Fala galera, Garcia aqui, trazendo para vocês mais um vídeo, galera, e no vídeo de hoje, caras, olha isso Warframe Prime, né? Tinha duas criaturas ali, né, apresentando Então, tipo, você conhece esse... Isso daqui? Essa bandeirola aqui? Conhece, né? Só uma coisa, né? Eles são robôs Então, mas como eu tenho um YouTube que ainda mostra os dislikes Tá aqui, ó, 539 dislikes 296 likes, né? Até aí, são minorias Então, tipo, não é nenhum discurso de ódio, cara Mas... É notório isso daqui, em tudo Disney... Tudo, cara, tudo, 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 tudo Entendeu? Tudo Top Gun tá aí pra mostrar que Filme de macho incomoda muito... Filmes incomodam muita gente Filme de macho incomoda muito mais Filme que não tem feminista incomoda, incomoda muito mais, né? E filme que não fala nada de feminista e nem tem essa bandeirola ali Incomoda, 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 incomoda Incomoda muito, 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 muito mais, né? Então, galera, no todo, é isso daí, né? É, vocês estão arrumando um jeito, né? De... Da pouca galera que joga, parar de jogar Bom, eu mesmo vou desinstalar Jogava desde o Playstation 4 Né? Vai e vem eu jogava, pegava ali os eventos ali Mas, eu... Acabou, né? Tipo... É... Valeu Galera são robôs, filho Então, tipo, né? Faz nenhum sentido isso Então, é isso daí, valeu, falou E... E não é sexualidade... Sexualidade frágil, não Sexualidade frágil foi o que aconteceu com o Top Gun lá Vocês viram lá a notícia? Dá uma olhada lá no geek lá, né? Na galerinha lá, mundo geek, alguma coisa assim Eles falam lá da... Lacrate Coloca aí, Top Gun, Lacrate Né? Linhagem geek Lembra o nome da parada Então, é tipo... Eles mostram um monte de lacrate no bagulho Então, é tipo, né? Eu não vou ficar aqui fazendo O que os caras já fazem Então, é tipo... É isso daí, né? Um robô levantando essa bandeirinha aqui O atual Superman levanta Por que que um robô não pode levantar, né? Tipo... É O caminho do fracasso, vocês já sabem Né? O negócio é achar de volta o caminho do sucesso Então, não tô deixando isso daí Valeu, falou E... Fui Tchau Tchau